Música Gente, olha só que delícia esse queijinho chama Chanclish, é um queijo árabe maravilhoso, saboroso, delicioso e aqui, obviamente, na versão totalmente vegetal esta é a minha versão desse queijinho maravilhoso se for compartilhar, dê os créditos se gostar, se inscreva, ative o sininho obrigada primeiro, nós vamos fazer o nosso záter záter é um tempero do Oriente Médio e tem esse nome porque é feito com uma erva que tem esse nome, záter mas, na falta dessa planta parece até que está em extinção, não sei usa-se outras ervas como orégano, tomilho aqui no caso, secos aí você pode usar um dos dois pode usar os dois, como eu faço e a proporção também fica a seu gosto porque assim como curry na Índia cada família tem o seu pelo que eu entendi cada família no Oriente Médio também tem o seu záter então aqui eu tenho o sumagre que é uma um pozinho eu encontrei dessa marca aqui mais facilmente, tá é um temperinho com sabor ácido lembra limão eu vou usar uma colher de sopa de sumagre vou usar duas de orégano seco uma de tomilho seco meia colher de chá de sal mas você pode usar a proporção que quiser e eu também vou usar gergelim aqui eu tenho gergelim que eu já torrei por dois minutinhos na frigideira eu já mostrei lá no vídeo de homus como eu torro não pode torrar muito senão amarga, tá e o gergelim também eu vou colocar a gosto umas duas colheres ou três e agora eu vou juntar todos esses ingredientes e vou bater no liquidificador não vou bater para triturar o gergelim só vou dar umas poçadas com o intuito só de misturar bem os ingredientes, tá e prontinho eu coloquei três colheres dessa de gergelim dei umas duas pulsadinhas só para misturar mesmo se algum gergelim quebra ele libera mais sabor mas a ideia não é essa, tá é só misturar e agora nosso zátara está pronto vamos pegar o queijinho e aqui nós temos o queijinho de amendoim que é o que eu uso para essa receita eu já ensinei como fazer o queijinho ensinei vocês a fazerem para ficar bem firminho de forma muito prática e fácil aqui ele já está pronto ele está bem firminho já cortei para mostrar que está firme e é nesse momento que você usa porque se você usar ele molinho ainda ele vai desmanchar, tá agora você lava bem a mão higieniza e unta ela com azeite pega o seu queijinho e modela com a mão até ficar uma bolinha assim e agora você vai passar azeite nessa bolinha e vai passar ela pelo zátara se você não vai usar todo o zátara que você preparou então você pega uma porção e põe no outro pratinho, tá porque se ficar umidade no que restar aqui do queijo aí vai estragar, tá eu vou passar aqui mesmo porque eu vou usar esse em seguida o que sobrar em outra receita agora você passa a sua bolinha aqui dá umas apertadinhas para pegar bastante zátara e está prontinho e agora esse queijo, né o tradicional, o original ele é deixado para secar e no caso aqui eu vou deixar com uma cloche improvisada tampando e vou deixar só até amanhã na geladeira, tá e prontinho no dia seguinte olha, está prontinho e agora segundo a tradição você serve com azeite eu vou deixar